Música É isso aí pessoal, tamo junto Fala galera do canal do Raposo, trazendo aqui mais um vídeo aqui pessoal Esse vídeo vai ser bem detalhado Vai ser um vídeo completo agora, como prometido Estou aqui com esse telefone aqui, J6 pessoal O Wi-Fi caiu, daqui a pouco vai voltar, só um minutinho pessoal Então pessoal, voltei, restabeleci aqui a conexão com a rede Wi-Fi Antes de começar o tutorial, eu vou estar passando aqui a dica aqui Algumas pessoas realmente não sabem como bloquear o pin de um chip Não se preocupe que após você bloquear o pin do seu chip Você tem a opção de desbloquear também, com a mesma senha Então eu vou estar passando aqui a dica aqui rapidinho pessoal Estou utilizando aqui um telefone aqui da Samsung Cujas configurações podem ser diferentes de modelo para modelo A gente tem que ir em configurações, ajuste, enfim, de qualquer telefone A gente vem em configuração Aqui pessoal, esse aparelho aqui está no Android 7 Se eu estiver no Android 8, vocês vão na opção, no caso Samsung É biometria e segurança Esse aqui é tela de bloqueio e segurança Enfim, qualquer parte onde tiver segurança é onde temos que ir Eu vou aqui em tela de bloqueio e segurança Eu rolo para baixo Na Samsung tem que rolar para baixo Rolar essa maracutenga Outras configurações de segurança pessoal E aqui pessoal, a gente configura o bloqueio de cartão 5 Aqui eu vou ativar aqui essa função Eu dou ok Vou colocar a senha A senha do chip da Vivo Do pin da Vivo de fábrica é 8486 8486 É de fábrica Eu dou ok Pronto O pin desse chip já está bloqueado pessoal Já posso retirar o chip E colocar no aparelho Ou toda vez que eu desligar O pin vai ficar bloqueado Ou remover o pin Colocar vai ficar bloqueado E após você fazer o tutorial É só desmarcar a opção Desmarca a opção aqui Vai na mesma função E bota a mesma senha 8486 O pin está desbloqueado Pode usar, normal Entendeu? Esse é o procedimento Se estiver utilizando aí um telefone LG Motorola Outros aí É só vocês irem onde tiver segurança Foi segurança Tem as opções lá de bloquear o cartão Sim Eu já bloqueei Eu já estou com um bloqueado aqui Foi só para dar uma dica pessoal Então é o seguinte Vamos ao vídeo Estou aqui com esse J6 No Android 9 pessoal A gente vai bloquear esse aparelho Sem PC Sem computador O vídeo vai servir Para A7 2017 Nas últimas atualizações A7 2017 S8 S9 J8 Também já foi testado Enfim Dentre outros aparelhos pessoal Então O J6 A configuração dele é diferente Ele não aceita Uns termos De uma configuração De outro modelo para outro Então eu vou fazer de uma maneira E eu vou estar passando aqui a dica Se você estiver com Um J8 Ou os telefones aí Que não seja esse Que não dê certo Da forma que eu estou passando Então pessoal A gente vai voltar aqui Vai voltar tudo Vai voltar tudo Pessoal Deixo algumas coisas Na descrição do vídeo Aqui pessoal Primeiramente eu vou inserir O chip No aparelho Que hoje já está bloqueado No pin que eu já bloqueei ele Certo Vou inserir ele Deixa eu voltar aqui Deixa a tela de vamos lá Pessoal Seu bonitinho Não estou enxergando nada aqui Ó Inserir o chip pessoal Agora deixa eu procurar aqui pessoal O ferrinho de Achei Aqui O tutorial Daqui Vai ser igual a todos Alguma coisa que estão diferentes Eu vou estar falando para vocês Ó A gente vai remover A bandeja Onde está o SIM card E ao mesmo tempo Que a gente dá o toque Para remover A gente vai apertar O botão power Ó Removi Apertei o botão power Tem que ser rápido Assistente de voz ativado Não fui rápido Acabei acertado Mais um minuto Então pessoal Voltei aqui Não sei porque Que esse tal Talkback foi ativado Enfim Não precisa Voltei aqui Tem que ser rápido Entendeu Vou colocar a bandeja novamente Ó Aqui pessoal A gente vai Remover a bandeja E apertar o botão power Rapidamente Certo Vamos ver agora Se vai dar certo Remover Remover e apertei o botão power Ó A gente agora Dá um toque novamente Com o botão power Ó Essa mensagem de ok Dependendo de algum aparelho De vocês aí De modelo Não pode não aparecer ok Se aparecer pode dar ok Aqui eu já posso remover Aqui pessoal Vou passar a dica rapidinho Aqui Se você tiver com outros telefones A não ser o J6 Então Deixa eu ver aqui O negocinho aqui pessoal Aqui pessoal Aqui ó A dica é o seguinte Assim Quando vocês forem É Colocar a bandeja Retirar E apertar o botão power Vai aparecer Essa mensagem aqui ó Pra vocês Direto aqui Aí vocês vão deslizar E vai aqui no sininho Depois que for no sininho Vai aparecer essa opção aqui ó Aí vocês vão Configuração Configurar Notificação Configuração de notificação Depois Vocês vão aqui No youtuber Certo Vão aqui no youtuber Clica na imagem do youtube Depois vocês vão Mais configurações No aplicativo Depois vocês vão Históricos E privacidade E por último Termos de serviço Do youtube Clica lá Vai aparecer o google chrome E daí vai começar o vídeo A partir Do que eu vou estar fazendo Daqui a pouco Ou seja agora Então essa é a dica Porque o J6 pessoal Ele não aceita Aqui pra vocês Vai aparecer aquela Tarjinha branca Vocês Vocês Desliza E vai Na opção É Na opçãozinha do sininho Aqui não dá pra fazer Essa opção Ó Eu faço um L Um L não Deslizo Aqui ó Aí vocês vão fazer Isso aqui no seu Vocês vão fazer Isso aqui ó Desliza aqui E toca no sininho Beleza pessoal Eu vou desfazer Aqui ó É só você dar um toque Aqui ó Na barra aqui De pesquisa Pessoal Tá vendo aqui ó Onde pesquisa aqui ó Porque esse J6 Não dá pra fazer Das outras formas Que a grande maioria Dos aparelhos Tá fazendo Da forma que eu passei Na imagem ilustrativa Então é isso Eu dou um toque aqui Na barra de pesquisar Aqui já aparece O Chrome de cara Pessoal Aqui ó Olha como é que dá Olha o Chrome Olha Olha Viu Nos outros aparelhos Tem que ser da forma Que eu falei Pessoal Porque não dá Esse aqui Não tem acesso As outras configurações De outros aparelhos Vocês comentam aí Tamo juntas nós Ó Aceita e continua Ó A partir Vocês vão fazer Do outro aparelho A partir de agora Ó Quando tiver um Chrome lá Próximo Não obrigado Deixa eu botar aqui Pessoal rapidinho Aqui vocês vão Digitar aqui Pessoal já pode Receber o dia do cliente Raposo Raposo FRP Ponto TK Ó Vocês digita aqui ó Dá um toque aqui Raposo FRP Ponto TK Aparece aqui Aumenta aqui Pra vocês visualizarem Melhor aqui Eu vou aqui em Arquivos para remover Conta Google Aqui A gente desce aqui Para o site aqui A gente vai baixar Android 6 GAM e APK Tá vendo Eu dou um toque Aqui Aqui pessoal Tem que aparecer A opção continuar Se não aparecer A opção continuar Pode apagar Isso aqui com X Se não aparecer A opção continuar Aqui ó É só vocês rolarem Pra baixo Rolarem Maracutenguinha E aqui na opção Vocês aguardem Se aparecer a opção continuar Só ir continuar Se não aparecer Vocês vão em download APK Às vezes ele faz De uma forma o download Às vezes ele buga Enfim É dessa forma Aqui ó A opção continuar Pessoal A gente continua Pessoal A gente permite A gente Dá ok aqui Para baixar Pode abrir Pode abrir O gerente de conta Google A gente vai em configurações A gente marca Permite da fonte Marca a fonte Desconhecida A gente volta Pessoal A gente vai instalar Agora Instalar Instalar o gerente de conta Vamos instalar ele Ó Aqui a gente vai em concluído Encerra Volta pro site Volta pro site Volta pro site Frpbypass Login no navegador Login no navegador Pronto Pronto Já pode receber o dia do cliente Pronto Só reiniciar e receber Só reiniciar e receber Pessoal Só reiniciar A gente vai aguardar um pouquinho Pessoal Tamo junto Lembrando Comenta aí Se deu certo Deu certo ou não Tamo junto Grande abraço Não esquece de se inscrever No canal do Raposo Ativar as notificações Do sininho Se gostou Deixa o like Pessoal Vou em próximo Obrigado a galera Só um segundo Aqui pessoal Conta adicionada Bonitinho pessoal Agora eu vou Configurar o aparelho Para a gente prosseguir Daqui a pouco eu volto A conta já tá adicionada Terminando as finalizações Aqui pessoal Pra não demorar muito o vídeo Só pra você ver Que é 100% Entendeu Vou dar ok Nisso aqui Toques finais Enfim S9 pessoal S8 A7 2017 J8 Já foi testado Enfim Dentre outros A gente pula 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 Tudo Pessoal Aqui pessoal Finalizar Tudo pronto Mais um aparelho Desbloqueado Com sucesso Mais um cliente Feliz E assim a gente Segue a dica Tá aí Bonito Gostoso No Android 9 Pessoal Grande abraço E até o próximo vídeo